Música Música Eu me vivo pra essas caras frises, mudando as minhas linhas Eu me vivo pra essas caras frises, mudando as minhas linhas Uma luz aqui Poucas o que a pele quer chegar É o que a pele quer, não diga E o cabelo muda-se O que a pele quer chegar O que a pele quer chegar Poucas o tempo O muro é fúbidoso Eu vejo nada, eu vejo em ouro No paraíso de hoje A palma da palma do Senhor Eu vejo que tudo me cansa Pérsima do amor A vida só de cor A palma da palma do Senhor Eu vejo que tudo me cansa Pérsima do amor Pérsima do amor A vida só de amor Pérsima do amor A palma da palma do Senhor A palma da palma do Senhor A palma da palma do Senhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal